Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô trazendo conteúdo novo aí no canal, é EgoTruck 2 Eu já jogo, esse jogo já faz um tempinho, mas eu decidi só agora trazer a gameplay dele, tá bom? É bem facinho de jogar, o jogo também tava barato na Steam quando eu comprei Não sei quanto tá custando hoje, que é o dia que eu tô publicando o vídeo Mas eu peguei aí na promoção aí E fui jogando, 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 aí eu falei, quer saber? Vou trazer a gameplay dele Então bora, eu selecionei uma carga aqui, agora eu esqueci Eu sei que a carga de munição, eu só esqueci qual é o destino Deixa eu dar uma olhada aqui qual é o destino mesmo, que eu já esqueci Destino é Frankfurt Então vamos lá entregar munição dessa vez Esse aqui é o meu caminhãozinho, um Volvo aí Já até personalizei ele Eu já tô no level 12 ou 11 Não, eu acho que eu tô no 11 ainda Eu ainda não passei de nível, mas já pude personalizar ele aí Então já deixei no esquema Bom, eu tô utilizando o ETS pra poder jogar online E vamos lá jogar um pouquinho Vamos lá pegar essa carga aqui E vamos ver até onde eu vou Vamos arrumar Eu tava jogando, gente, até ontem Eu tava jogando esse jogo Com a parte de direção do lado direito da cabine Então eu tava jogando, parecendo a mão inglesa, sabe? Então Opa Engatei Engatei Então eu tava jogando com a mão inglesa Então Eu me acostumei tanto a jogar daquela maneira Que eu falei, mano, é melhor eu colocar da maneira certa Que a gente já tá acostumado Então eu fui e coloquei Só que agora tá difícil pra me acostumar um pouquinho Mas vamos lá Eu tô meio perdido, mas Vou me acostumar Então esse aqui é o Volvo Tem uma referência aí do Rocket League aqui, ó Bolinha em cima Os dois carrinhos Personalizei com a marca da Detone Express E vamos lá fazer essa entrega Essa entrega tem 504 km Rapaz do céu Essa entrega é longe Caraca Eu não pensava que era tão longe assim Mano, eu vou Eu vou rapidinho, mano Eu vou rapidinho Como eu tô no ETS Você consegue ver se tem carro vindo Quer dizer, caminhão vindo Pego o GPS Então nem tô mudando a câmera pra ver Eu vou direto Bom A entrega é longe Então eu vou rápido Eu só espero não dar dano no caminhão Tá dando na carga Vamos lá Vamos embora Se você gosta desse jogo Queira que eu faça uma live aí Pra vocês jogarem aqui comigo Deixa aí no comentário Pra gente saber o feedback de vocês Clica no botãozinho de gostei Se você é novo no canal Se inscreva Tem conteúdo todo dia aí pra você Tá bom? E vamos lá Vamos fazer o retorninho lá na frente Mano, é 22 toneladas Meu caminhão tá pesado Caraca Vamos Fazer o retorninho aí Depois disso eu posso chumbar Chumbar o pé no fundo Doideira Pisar mesmo Vamos ver quanto que esse caminhão vai fazer Na verdade Esse caminhão aí não tá pesado Eu esqueci qual é a potência que ele tá agora Mas ele é trocado Então Ele pode levar uma carga Até 35 Até 35 toneladas aí Consegue levar Aqui na prática né No dia a dia sim Nós brasileiros Eu falo isso porque eu já dirigi caminhão já Mas eu dirigi manobrando Dentro do pátio da empresa Então eu já tenho uma noção de carga Mas Como não tem Como não tem isso aqui Por enquanto Vamos ver né Tô passando de nível aí Ganhando experiência E vamos ver Até onde eu chego Vou trocar de faixa aqui Que eu tô na faixa errada Nossa O caminho é longo Vamos Eu vou manualmente Por enquanto Talvez mais pra frente Eu acione o piloto automático Aqui apenas No No acelerador né Pra ficar mantendo uma velocidade constante Bom Quando você instala o ETS Pra você poder jogar Online Um brasileiro aqui Vamos ver quem é É o Kiger Passou Então Opa aí Então Me perdi Me perdi Me perdi mesmo Mas então Tô no servidor brasileiro Então de vez em quando Vai aparecer algum Alguém aqui Jogando com a gente E vamos lá Então eu também Também manobrava Manobrava caminhão Na empresa Então eu peguei um pouquinho De noção de manobras E também Eu também dirigi Muita carretinha Aquele caminhão Aquele caminhão Aquele reboque De carro Né Na traseira Então é um pouquinho Difícil de manobrar aquilo Mas eu me acostumei Então aí Eu tava jogando Eu tava jogando A Modo campanha Então Eu queria jogar O modo online Aí eu optei Por instalar o ETS Aí eu instalei E aí fica Com essa neve Que era isso Que eu tava falando Anteriormente Então aí fica Com essa neve Aí na frente Esses pontinhos Brancos Aí da neve Na verdade O cenário Também fica branco Mas aí eu consegui tirar Mas essa nevinha Aí que fica na frente Eu não consegui Se vocês sabem Como que faz Dá um toque Tá bom Se você já joga Já conhece Eu já tô No level 11 Eu vou pular Pro 12 agora Mas tamo indo Devagarinho aí Mais 400 km Pra correr Os quilômetros Aqui passa rápido Tanque de combustível Daqui a pouco Também preciso Dormir Pra descansar O personagem Mas eu acho Que de combustível Deve Deve dar pra fazer Essa entrega É coisa Encosta no posto E eu tô Eu tô indo Muito além Da velocidade Que é pra correr Aqui mano Só pra dar Uma girizada Pra não ficar Um vídeo Muito longo Né Porque Sabe que Aerotrunk Não é uma coisa Muito Muito curtinha E sim Bem comprido Vamos Eu nem tô Mantendo direito A pista Aqui Eu tô cortando Um pouco Pra poder Ficar dentro Da pista Com essa velocidade Que eu tô Tô abrindo Aqui Vindo E vai Pra ficar Certinho Na pista É bem Simples Gente Pra quem Tá começando Agora Eu marco A parte Do volante Que aparece No vidro E marco O painel E eu tento Manter a faixa Sempre pertinho Do volante Sem encostar Muito em cima Do volante Se eu manter Entre essas duas Ele sempre Vai ficar no meio Mas em alta velocidade Fazendo curva É complicado Mas fica Pra você olhar Na pista Olha no retrovisor E sempre tá Ficando na meio Das faixas É uma questão De treino Mas é bem simples É uma análise Você tá no alto Caminhão é alto Então Mas eu nem vou Ficar muito Não tem ninguém Aqui colado Uma preocupação Só quando tem Gente junto Aqui Nossa Vou fazer muito rápido Essa Mas fez Ficar de olho No GPS Me passar lotado Senão Vou capotar O caminhão Aí não dá jeito Tem mais 322 km Tem uma curva Fechada Lá na frente Tomar cuidado Pra ele não Arregaçar O caminhão Aqui Eita Se eu não olho Diminuir um pouco Aqui Porque senão Vai dar merda Isso Tem um radar Aqui Mas é o do outro lado Vou ver se eu diminuo O meu aqui Também pra não tomar multa Ok Agora vamos embora De novo 110 Pode correr Aqui Estou indo muito rápido Deixa eu ver O que aparece Aqui Se eu tenho que Continuar reto Isso mesmo Ainda continua reto Vou passar Por cima da rodovia Aqui Do trevo Mas continuo Na rodovia Ainda Ainda Estou Gripado Gente Só que Estou tossindo Um pouco Menos Só que Agora que está Me atacando Já é a garganta É complicado Não sei aí Para vocês Onde vocês moram Mas aqui Está chovendo Muito Muito mesmo Está chovendo Muito E eu tenho a mania De tomar as coisas Tudo gerado Não gosto De tomar nada Quente Então É difícil Tomar alguma coisa Quente É mais gerado Aí piora A mesma situação Aqui da pessoa Essa é a mura Que fica doente Querendo se recuperar E continua aprontando Vai ficar ruim ainda Mas é assim mesmo 269 quilômetros Ainda Já alcançando Metade do caminho Estou chutado Eu não sei Se eu vou precisar Abastecer Lá na frente Eu não calculei Mas eu acho Que eu vou Vou continuar assim Vou continuar assim Vou me arriscar Fica na pista Só não estou ficando Na pista Porque de vez em quando Eu vou olhar no GPS Mas não é Perco Perco a direção Retorno fechado Isso mesmo Embora aqui Não tem ninguém atrás Então dá para me comer Umas faixas aqui Para poder andar mais rápido Só tomar cuidado Eita 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 Calma Só aprontando Só aprontando E carregando munição Vai vendo Eu vi Eu vi Quando eu estou aprontando Dessa É uma carga Frágil É bom que eu estou pegando Umas cargas assim Está sendo muito top Tem uns valores Muito bons No modo campanha Do jogo Você pega muito trânsito Aqui no meio do caminho Muito carro Muito caminhão E eu estava indo bem Em modo campanha Eu já tinha um empréstimo De 500 mil Liberado Aí eu comprei um monte de garagem Contratei motorista Já consegui pagar A garagem E o garagem O empréstimo Aí eu peguei outro Eu estava cheio Eu estava pegando Um em cima do outro Só que depois Que eu estarei o ETS Ele alterou o valor Do meu dinheiro Eu fui para Eu fui para 52 mil Hoje eu estou com 71 Mas em poucos dias Porque os motoristas Que eu estou Estão fazendo Estão fazendo milagre Não sei como Os caras estão trabalhando Muito E eu estou com pouca garagem Estou com 5 garagens só Mas cada uma delas Estão com 5 caminhões E 5 motoristas Isso que é bom Só que os motoristas São todos level baixos Só tem 2 mesmo Que estão com level alto Que foram os primeiros Que eu contratei Os outros estão com Começa com 0.8 1.1 1.2 Aí isso ficou crescendo De acordo com as entregas Aí já está Vai upando de nível Igual eu Aí agora tem uns 2.5 Outro 3 Outro 4 Aí está mais ou menos assim Nossa Olha lá na frente O tanto de curva Que eu vou ter que fazer Meu Deus do céu Ainda falta 190 quilômetros E aqui eu não consigo Andar rápido Aqui eu não consigo Aqui é muito fechado Olha Tomar cuidado Vou pegar alguém Na volta Eu acho que quando eu falei Com o rapaz que passou Eu não sei se ele estava No mesmo canal Mano Eu estou no canal 19 Não sei se ele me viu Se ele me ouviu Eita mano Aqui é fechadinho Caraca mano Eu fui muito rápido Uma curvinha dessa O cara quase vira Mano Você é louco Tomar cuidado Nossa Esse é o trecho mais Mais perigoso É mano Quando engasso Não tem jeito não Seja mais ruim De passar Mas a gente vai Minha mãe fala Que eu tenho que tomar Mel corrente Para melhorar Como isso Ai meu Deus E aí Está muito sol Para vocês Ou está chuva Também Igual aqui Você é doido Amanhã vai ter Vida real De caminhão Caminhão não Vida real Na rua Porque nossa Eu nem sei Se eu vou gravar Isso para vocês Mas caraca Hoje foi difícil Hoje não Que eu estou gravando Essa gameplay Um dia antes Foi um dia antes Foi difícil O carro atorou Teve que buscar Outro para tentar Desatorar Nossa o dia foi Horrível Para quem não sabe Trabalha com eventos E eventos Ocorre muito Onde Em bufês E sítios Também E sítios Meu filho É só estrada ruim Fazer o que Só barro E com essa chuva Que dá dano A situação Fica feia E eu queria ter Um caminhão Assim Só para Só para poder Tirar Essa bagunça Tem mais 142 km Aí Está dando Para andar Um pouco rápido Mas tem uns Trechinhos Aqui Que Está complicado Tem que tomar Cuidado Aqui É um pouquinho Fechado Está bem Que não está Vindo ninguém Porque tem uns Regs Eu não sei Se os Regs Dependendo do Reg do pessoal O ping do pessoal Eles Veio você Fazendo uma curva Olha Eu estou Ficando sem combustível Eu me lasquei Quantos quilômetros Dá para ir Mas tem 126 Mano Ah Eu devo achar Alguma coisa Eu deveria ter Abastecido lá atrás Vamos ver Se vai dar Né 126 É complicado Então Aí tem uns Ping Aí você vai Fazendo a curva Assim De repente O cara Parece Te para O caminhão Ou joga Antes na sua Frente Pensando que Você já Tinha passado É Sei lá Uma doideira Já passei Por cada uma Aqui E quando você Entra no servidor Também Que os Pessoal Fica Em vez de Ficar Fazendo As missões Fazendo as Entregas Tudo bonitinho Igual um simulador Mesmo Não Eles entram Com o carro E fica Batendo Um no outro Tem uns Caras que Tira A racha É muito Engraçado Mas A questão De ficar Batendo Caminhão Dos outros Só Entra para Fazer Isso É complicado Tem servidor Que é Horrível De jogar Eu estou No servidor Brasileiro Mas Eu costumo Jogar No Europa 2 E lá Que O negócio Fica Feio Mas Vamos lá Tem um ponto De combustível Ali na frente Ainda bem Vou abastecer Já para poder Seguir viagem Tem 96 quilômetros Eu acho que Com a quantidade de combustível Que eu estou Eu acredito Que eu conseguia Fazer Mas não vou Me arriscar Não Vamos Vamos encostar Aqui Vamos ver Quanto que a gente Vai gastar De combustível Vamos lá Beleza Vamos desligar O caminhão E vamos Encher o tanque Vamos ver Quanto que a gente Vai gastar Nessa brincadeira Estou levando Uma carga De munição 22 toneladas E Pesadinha Caminhãozinho Que é show de bola Está cheio? Ah está Então esse aí É o caminhãozinho Que eu estou Só Só não se irrite Muito com essa neve Que está aqui Aparecendo Caindo aí Porque eu não sei Como que tira Se você souber Você me fala Mas aí está a carga Olha Tem até uma máquina Para Para tirar Não tinha reparado Não Mas já tem As praquinhas Aí Perigoso Tudo mais É isso aí Então Vamos ligar o caminhão Ok 1018 Doretas Vamos embora Tem ninguém Vindo na estrada Tá bom Vamos embora Vamos seguir Vamos seguir Caminho Tem 94 quilômetros Ainda para seguir E vamos ver O que vai dar Eu tomei alguma multa No meio do caminho Não tomei nenhuma Até agora Eu não reparei Aqui olha Olha o neguinho Que toma multa aqui Só no elotrunk mesmo Vida real É difícil Subidinha É uma cirada Bino Acho que agora Começam a decidir Só que eu tenho Que tomar cuidado Estou fazendo Eu que tomo cuidado Não que eu me gasco Aqui Vamos lá Tem uma curva Aqui na frente Depois é mais ou menos Reto 70 Dá para fazer Comer um pouquinho A faixa aqui Mas eu vou Ir mais rápido Nesse trecho Ninguém passando Tá suave Acho que aqui Já dá para me Dar uma chutadinha Rápida Só lá na frente Que tem umas curvas Bem fechadas E eu que não tomo cuidado Não que Me dou mal Estou 114 por hora Bem antes da curva Eu vou ter que já Começar a frear Já aqui Vamos lá Fazer a Diminuir bem aqui Aqui também Vou diminuir bem Tem ninguém vindo Tá suave Tem mais uma curva Fazer bem tranquilo Aqui Depois Pé no fundo Acho que agora Pé no fundo Já dá para correr Um pouco mais Os jogos de FPS Todos os jogos Que envolvem Jogar no PC Pessoal Eu não estou conseguindo Fazer a gravação Com um facecam Separado O que acontece então Eu estou gravando Diretamente Sobre a gameplay A facecam Que vocês estão vendo E fazer uma edição Em cima dela Por que disso Eu não sei O que está acontecendo Pode ser que seja O programa Que eu estou utilizando Ou as vezes O meu computador Que não é um computador É um computador Game de entrada Então Não queiram Desempenho Muito grande Para fazer Vídeos em Full HD A 60 fps Com Gravando ao mesmo tempo Também A facecam Separada Na mesma qualidade É muito núcleo Para poder Fazer E o meu computador Só tem 6 E é um AMD Tudo mais Não está Estava até no overcroc Só que eu tirei O overcroc dele Não está Não sei por que Estava dando Aparentemente Estava dando Os probleminhas Não sei Talvez eu tenha Feito errado Mas eu Talvez eu vou Dar uma estudada Para ver Como que eu Refassa isso Para ficar legalzinho Até porque Eu tenho um sistema De refrigeração Muito bom Para poder fazer Um overcroc Nessa máquina Mas Como eu não sou Um profissional No overcroc É um pouquinho complicado Eu só sei Montar o computador Montar Estar soft Essas coisas Bom Já estamos chegando No nosso destino Falta poucos quilômetros Tem radar aqui Está pedindo para andar Cinquentinha E eu Disse que eu vou Andar cinquenta Estou chegando Em uma cidade Que eu não tinha Ido ainda Eu comecei a fazer Mais essas regiões Aqui Eu quis andar Um pouco mais Eu falei Que eu sabia Fazer mais essa região Eu estava mais Na mão inglesa Então Quis mudar um pouco Aqui tem o que Não tem nada Vamos lá Já estou aqui Na cidade Vou fazer entrega Tem um ponto De interrogação Aqui Será que é uma Concessionária nova Seria bom Dá uma volta Na cidade Tem brasileiro Aqui também Aqui é uma agência De recrutamento Vamos Vamos devagarinho Aqui Tem gente Aqui Frankfurt Me entrega Nesse galpão Aqui Do lado esquerdo Tem duas pessoas Aqui nesse mapa Vamos lá Tem sim Tem uma Concessionária Da Inveco Ali na frente Então vamos lá O local Para parar Já está marcado Ali Não sei Que milagre Apareceu Acho que Nesse tipo De mapa Aparece Tem outras Que eu tenho Que ir no meinho E estacionar Me pedir Para estacionar A vaga Não sei Por que Mas vamos lá Vamos ver Se eu vou ser Bom motorista Aqui para estacionar Deixa eu ver Aqui Viro Deixar a carga Meio retinha Vamos lá Vamos ver Se eu vou ser Bom motorista Aqui Nossa De noite É horrível Para estacionar E também Quando tem Bastante Preio Aqui na frente Porque aqui É uma zona Onde vocês Podem passar Por cima Dos caminhos Dos outros É uma zona Que não tem Corisão Mas a partir Do momento Que você Está na rua Tem corisão Então é complicado Opa Viga ao contrário Aí É bonitinho Aqui Está indo Só acertar Só acertar Agora Só mais um pouquinho Deixar 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 Mais arrumadinho Prontinho Estacionei Muito Beautiful Aqui Vamos ver Como que Está A pontuação Nível de habilidade 24 mil Mais mil Um pouquinho De experiência Olha Quase Nível 12 Quase Falta Pouco Mais uma Entrega Eu já Faço Aí vai ficar Muito Beautiful Então é isso Aí gente Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Até aqui Não se esqueça De inscrever No canal Se você Não é Inscrito Deixar Aquele like Tá bom E é isso Aí É uma Gameplay De Elotrack 2 E olha Só Caminhão Agora Já está Até com As Praquinhas De Detone Gamer Olha só Depois Vou personagizar Mais esse Caminhão Só personagizei Mais as Rodas A cabine Mesmo Vamos ver Se eu coloco Uma iluminação Na frente Uma Luzina Vou deixar Muito Top Deixar O Limpador Aqui Vai ficar Top As luzes Luz Baixa Luz Alta Então É isso Aí Gente Valeu Até O Próximo Vídeo E Fui